Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar-vos aquilo que eu fiz na passagem de ano de 2017 para 2018 que foi talvez a passagem de ano mais divertida que tive até hoje por isso vamos então lá começar. Bem, a primeira coisa que eu vos vou mostrar foi então uma série de 3 baterias que nós utilizámos. Utilizámos uma de cada vez, mas duas delas acendemos pelo rastilho de reserva e pelo principal. Vejam então como é que isso ficou. Altamente! Sim! Olha já acabou! Essa já foi! Próxima! Essa é a maior! Essa veio a guardar para o fim! É! 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 É, é... É só esta esta! Mas tu é que sabes que haja os dois mais... E bons dois... Oh my god... Também testámos o Tasmania Devils, vejam como é que correu... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Estamos ainda a uma traca sem americanos, que não quis acender à primeira, mas ainda arrebentou, vejam como é que foi... Parou... Está, está, está bom... Outra cena que fizemos foi colocar vários Thunder Claps dentro do mesmo tubo, tentámos acendê-los todos ao mesmo tempo, mas não correu bem como queríamos, foram primeiro uns, depois outros, vejam como é que isto foi... Bora... É aqui tudo, tudo o que derem... Dois, três, vai... É baixo em cima, mas é... Oi... Não, 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 não! Não, 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 não... Ih, pois ainda tem tantos... O que aconteceu ai? Ui... Já me lompei! Testámos também alguns foguetes de fogo de artifício, eram os que faziam parte de um pack mas também já não me recordo qual era o pack. Puxa, 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 puxa! Testei ainda o Doom Boom Single Shot que manda uma cor e um estouro, também é muito fixe. Olhe para o céu! Testei também uma Epipanda 36 disparos e também uma bateria de 81 mísseis. Testemunho 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 Vamos lá. Está tudo. Ei, todo lado, não falha nada. Olha os mísseis. Agora os mísseis. É este aí. Já vou ver a fenda de baterias maiores. Esqueço. Vai os mísseis. Vai mísseis. Outra coisa que fizemos foi acender três baterias em simultâneo. Também já coloquei este vídeo no canal. E vejam como é que isto foi. Foi espetacular. De cima que já dá. Vai tudo de cima. Está, está, está. Estão as três ligadas. Estão as três ligadas. Isto que vão ver agora faz parte das coisas que vos chamo a atenção para nunca tentarem, claro, porque pode ser perigoso. É a chamada Guerra de Candelas que muita gente já fez no YouTube. Há muitos vídeos disto. Claro que esta aqui não é tão grande como aquelas que se calhar já viram. Mas até foi muito fixe. Vejam como é que foi. Vai começar a Guerra das Candelas, vai. Três, dois, um, vai. A minha está acesa. O que é que eu vou acertar? Toma! 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 Olha aí, pô! Magagos! Toma! 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 Na cara não, ai, pá maluco! Na cara... Ai, a ver... Olha, já acabou. Já não tens mais nada. Estou sem munições. Acho que perdi. Bem, para terminar então o vídeo, vou mostrar-vos o que nós também fizemos, que foi daquelas coisas que também nunca devem tentar, que foi uma caixa com várias coisas que nós tínhamos aberto e tínhamos lá posto e já estávamos há muito tempo a atirar e entretanto fartámo-nos de atirá-las à mão e decidimos queimar a caixa com tudo que estava lá dentro. Foi alta menta! Jesus, Jesus! Jesus já está no forno! Ele já está aqui a pouco! Caraca, borboleta, meu! Foda! É isso aí! É para ter um time que é tanto que você não... Já... Tu mexe, tu mexe! É sério! Foda! 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 O que é isso? O que é isso? O que é todo? Me tenham medo. Um espectáculo. Olha, 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 olha. Queres a vassoura? Olha, depois vem e mete o lixo. Mete a vassoura, homem. E foi este o vídeo pessoal, foi uma passagem de ano muito fixe, espero que este ano seja ainda melhor, se gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrevam também o canal se ainda não o fizeram e vemos-nos então no próximo vídeo. Tchau.